Opa! E aí? Beleza? Bom, nessa aula aqui então a gente vai estudar um pouquinho sobre o ciclo trigonométrico. Bom, é mais ou menos o seguinte, né? O ciclo trigonométrico, ele envolve todos os arcos possíveis, relacionando todos esses arcos possíveis com os respectivos valores de senha e cossena. Bom, então o que a gente sabe? Nós sabemos então da existência de um plano cartesiano, que nem era trigonometria. Tá? O plano cartesiano, da matemática, aquele que você associa pontos e tal. Nesse plano cartesiano a gente pode associar qualquer ponto, por exemplo, o x valendo 5 e o y valendo 6. Então a gente pode trabalhar aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto que eu acabei de pegar. Muito bem, o que a gente sabe? Nós já sabemos que em trigonometria, que existe uma relação muito importante entre os valores de senha e cossena, que é a relação fundamental. A gente sabe que os quadrados... Vou colocar este alfa aqui. O seno de alfa ao quadrado é igual... Então a gente sabe que esta soma dos quadrados envolvendo o senho e o cosseno de quaisquer ângulos sempre vai dar 1, né? Bom, agora o que esse cara tem a ver com esse plano cartesiano? Bom, quando a gente tem soma de quadrados, subentende-se um teorema de Pitágoras. Então, subentende-se o quê? Subentende-se que existe um triângulo, retângulo, né? Onde a soma dos seus catetos ao quadrado dá 1. Onde um cateto, sei lá, vale a senha de alfa e o outro cateto vale o cosseno de alfa. É mais ou menos isso, né? Agora, vamos trazer aquela ideia para cá, para este plano cartesiano. Bom, seria mais ou menos o seguinte, ó. A gente precisa, então, de uma região no plano cartesiano, né? Que esteja diretamente associada à relação fundamental. Eu vou te falar que região é essa. Essa região é justamente um circuito trigonométrico, né? Que tenha raio 1. Bom, mediante, então, todo o plano cartesiano existente. A gente vai trabalhar apenas com aquele contido na circunferência, né? É no círculo, é na circunferência, de raio 1. Por quê? Bom, se essa circunferência tem raio 1, ele deu ponto zero zero. Então, aqui o x vale 1, o y vale 1, o x aqui vale menos 1 e o y vale menos 1. Esses pontos aqui, né? Esse ponto aqui é o 1, 0. Esse ponto é o 0, 1. Esse ponto é o 1, o menos 1, 0. E esse ponto é o 0, menos 1, né? São pontos do plano cartesiano. Porém, sobre essa circunferência. Agora, por que eu disse para vocês que tem que ser raio 1? Por causa do seguinte motivo. A partir desse cara aqui, vamos pegar um ângulo qualquer. Poderia pegar ele apontado para qualquer lugar. Poderia fazer qualquer giro. Poderia girar aqui, 90 graus. Poderia girar aqui, 180 graus. Poderia girar aqui, bem no meio, daria 45. Então, eu posso fazer o giro que eu quiser para obter o arco que eu quiser. Mas eu vou pegar um giro genérico. Vou pegar um giro aqui, nesse rumo aqui. Bom, aí, como está nesse rumo aqui, vai bater por aqui. Não é verdade? Então, estamos trabalhando com este ângulo aqui. Esta inclinação aqui, alfa. Bom, por questão de uma visualização melhor, a gente não costuma escrever o ângulo aqui dentro, não. Apenas por uma questão estética. Aí, a gente põe o ângulo aqui, associado a este ponto. Este ponto não é o ângulo. A gente só escreve ele aqui para não ficar escrevendo ele aqui dentro. Por quê? Se você pegar dois ângulos, você vai ficar escrevendo e vai rabiscando e vira uma coisa bem amorosa ali dentro. Então, é uma questão de organização mesmo. Mas, quando a gente põe esse alfa, significa que é essa inclinação aqui. Esse giro, né? Começou aqui, girou alfa graus. Muito bem. Isto aqui é um ponto do plano cartesiano. Então, este ponto está associado a um valor de x e a outro valor de y. Muito bem. No plano cartesiano, a associação direta com trigonometria dá-se da seguinte maneira. O eixo x são os valores do cosseno desse ângulo. E o eixo y são os valores do seno desse ângulo. Quer dizer que esse cara aqui, essa posição aqui, é justamente quem? O cosseno de alfa. E essa posição que está aqui é justamente quem? O seno de alfa. Daí, se você observar com muito carinho, tem um triângulo retângulo aqui. Aqui nós podemos obter um triângulo retângulo. Esse cara é retângulo aqui. Dessa maneira, o que a gente faz então? Esse tamanho aqui vale o cosseno de alfa. Vamos supor que esse cosseno seja meio. Esse valor seria meio. Esse valor aqui, esse tamanho, vale seno de alfa. Lembrando que seno de alfa é um número. Você tem lá seno de um ângulo, dá tanto. Esse cara aqui é um número. É um número real. Então, esse tamanho é esse tamanho aqui. Então, se você usar Pitágoras nesse triângulo, você vai ter o quê? Que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado tem que dar alguém. Pela relação fundamental, isso aqui é um. Por isso que na trigonometria, a gente toma uma circunferência de raio 1. Certo? A gente poderia pegar várias circunferências, mas para a trigonometria é de raio 1. Por quê? Por conta da relação fundamental. Bom, então a gente entendeu por que a circunferência tem raio 1. É por isso. Vamos agora estudar os senos e o cosseno de alguns ângulos. Bom, a questão do circuito ergonométrico é a seguinte. Existem aqueles valores que a gente meio que tem que memorizar. Que são o raio de 3 sobre 2, o raio de 2 sobre 2 e o meio. Que são resultados envolvendo os ângulos de 30, 45 e 60. Sendo de 30, sendo de 45, sendo de 60, os cossenos. Bom, aí vamos fazer o seguinte aqui. Meio a gente sabe que é 0,5. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 é mais ou menos 1,41. Então 1,41 sobre 2 é mais ou menos 1,705. É 0,705. Então eu vou colocar mais ou menos 0,7. Raiz de 3 é mais ou menos 1,73. 1,7. Aí dividido por 2 dá 0,85. Então isso aqui dá aproximadamente 0,85. Bom, então nós temos esses três valores para utilizar. O que a gente sabe? A gente sabe que o seno de 30 graus, ele é meio, né? Ou seja, é o nosso 0,5. A gente sabe que o seno de 60 graus é o raiz de 3 sobre 2. Que é aproximadamente aquele valor lá, 0,85. E a gente sabe que o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Que é aproximadamente 0,7. Muito bem. Como que a gente vai dispor esses valores aqui no círculo trigonométrico? A gente vai fazer da seguinte maneira. Aqui estão localizados os valores de cossenos. Aqui estão localizados os valores de senos. Sim, no círculo trigonométrico nós não temos a tangente. A tangente a gente vai ver isso em uma aula posterior. O que a gente sabe? Que em uma circunferência o giro total é de 360 graus. Se você começar a girar aqui, 90, 180, 270, 360 graus. Depois que você gira 360 graus é como, entre aspas, se você não tivesse girado nada. Porque você volta para o mesmo lugar. Então a posição de 360 graus e de zero, essa posição no caso é a mesma para os dois. Então vamos fazer o seguinte. Bem aqui no olhômetro, eu vou dividir esses caras aqui de 30 em 30 graus. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Então eu vou dividir isso aqui em três pedaços iguais. Vamos tentar dividir em três pedaços iguais. Por quê? Aí cada arco será equivalente a 30 graus. Vamos fazer a mesma coisa de cá. Mais ou menos aqui assim. Vamos fazer a mesma coisa de cá. Por aqui assim mais ou menos. Bom, não está perfeito não, mas a ideia é chegar pelo menos próximo disso. Então o que a gente sabe? Nós dividimos a circunferência em 12 pedaços. 3, 6, 9, 12. Se cada pedaço tem 30 graus, 12 vezes 30 é 360. Então o que acontece? Quando você pegar então isso aqui e levantar até aqui, esse cara vai ter 30 graus. Só que é como eu disse. Se eu for fazer isso em todos, vai ficar muito poluído aqui dentro. Então a gente escreve isso daí do lado daquele pontinho lá. Apenas por uma questão estética. Então aqui tem 30 graus, aqui tem 60, 90. E aí você vai completando de 30 em 30 graus. Muito bem, 330 graus e o 360, que é a mesma coisa, no caso em termos de posição, de 0 graus. Bom, aí o 45 graus tem que ser um valor exatamente entre esses dois. Bem na metade. Bom, seguindo essa analogia, o cara que está entre esses dois é o 135, né? Ó, 15 para trás, 15 para frente. Ou melhor, 15 para trás, 15 para frente, né? Do 120. Aqui então vai ser o 225. E aqui será o 315. Né? 315 graus. Bom, analisando apenas esses três ângulos que a gente já conhece. Vamos lá. Nós sabemos o quê? Que o seno de 30 é meio. Ué, o seno de 30 ele é expresso no eixo Y. Portanto, o correspondente do 30 graus aqui no eixo Y é meio. Ué, faz todo sentido, porque essa circunferência tem raio 1. Então, esse cara aqui em cima é 1. Então, esse cara aqui no meio tem que ser meio, né? E a gente sabe que o seno de 45 é 0,7, ou seja, está acima do meio. E a gente sabe que o seno de 60 é 0,85, que está acima do 0,7. Quase chegando no 1. Ó, então esse cara aqui, e esse cara aqui, são os nossos raiz de 2 sobre 2. E esse é o nosso raiz de 3 sobre 2. Tcham! E lá em cima está 1. Olha lá, aqui é o 0, meio, anda mais um pouquinho, anda mais um pouquinho e chegou no 1. Gente, se isso funciona para o eixo Y, isso tem que funcionar para o eixo X, a mesma coisa. Lembra que os valores de cosseno se repetem, porém, com algumas trocas, né? Ó, de fato, o cosseno de 60 é meio. Então, o X, né? O cara do eixo X do 60 é meio. De fato, ó, tá meio que na metade, né? Só que eu fiz um pouco torto aqui, né? Agora que eu estou vendo. Deixa eu arrumar. Ó, então esse cara é meio, tá na metade, certo? Seguindo o mesmo raciocínio, 0, meio, aqui é 1, né? Aqui é para X igual a 1. Esse lugar aqui. Ué, então, seguindo esse raciocínio, aqui está o nosso raiz de 2 sobre 2, e aqui está o nosso raiz de 3 sobre 2. Bem, bom, se você, então, sabe calcular os valores de seno e cosseno de 60, 45 e 30, você consegue fazer isso com o círculo trigonométrico inteiro. E ainda tem mais algumas coisas aqui. Por exemplo, ó, quanto que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 você tem que trabalhar no eixo X. O 0 está nessa posição. Nessa posição, o X vale 1 e o Y vale 0. Então, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Ó, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e o seno é 1,5. O cosseno de 45 e o seno são raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é 1,5 e o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Agora, lá em cima, ó, aqui em cima é a posição de 90. Só que saindo daqui, chegando até aqui, em Y, você deslocou 1. Ou seja, o seno de 90 vale 1. E o cosseno de 90 vale 0, porque está no rumo do 0 no eixo X. Não deslocou nada para a direita e nem para a esquerda. Bom, então, seguindo essa analogia, o que a gente vai ter aqui, ó? Vai ficar um pouquinho torto, mas eu vou trazer esses caras mais para cima. Ó, então, 120. Ele é equivalente ao de 60, ele tem uma relação com o 60, né? Esse 135, ó, ele também tem uma relação com o 45. E o 150? Tem uma relação com o 30. Como assim uma relação? Ué, se você deslocou 30 graus aqui, se você deslocar 30 graus aqui, você está voltando 30 graus. Então, você estava no 180, volta 30 para o 150. Esse deslocamento, né, como eles são os mesmos, ó, significa que esse ângulo tem alguma coisa a ver com esse. De fato, os senos deles são iguais. Então, o seno de 30, o seno de 150 vale meio. O seno de 45, 135, 2 sobre 2. O seno de 60, 120, 2 sobre 2. Como incidentemente, ó, esses caras são suplementares. Olha lá, ó, 120 com 60 dá 180. 30 com 150 dá 180. Quando os ângulos forem suplementares, o seno deles, tá, eles têm o mesmo valor. Então, o que que acontece, ó? Se você tiver que x mais y é 180, os senos deles são idênticos. Isso aqui implica, então, que o seno de x é igual ao cosseno de x. Então, dois ângulos suplementares possuem o mesmo valor para seno, por causa disso aqui, né? Bom, vamos analisar aqui agora. Esse cara tem um cosseno para ele. Aqui, ó. Esse cara também tem um cosseno dele. Esse cara também tem um cosseno dele. Aqui no eixo das amicícias, né? Bom, só que a gente não pode esquecer que no eixo x, à esquerda do eixo, os números são negativos. Então, esse aqui é o menos meio. Esse aqui é o menos raiz de 2 sobre 2. E esse é o menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui é o menos 1. Então, o cosseno de 180 é menos 1. Logo, o seno de 180 é 0, porque ele está aqui, ó, acima do eixo x, né? O cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2, né? Seguindo essa analogia, ó. Vamos puxar esses caras aqui para baixo. Ó. Para chegar nesses respectivos valores aqui, ó. Então, o que a gente tem, ó. O 210, ele é o quê? É você deslocar 30 graus assim, né? Então, esse cara, quando você está deslocando 30 graus a partir do eixo, tem que ter alguma coisa a ver com esse que desloca 30 graus a partir do mesmo eixo. E esse também. Consequentemente, aquele do lado de lá. De fato, eles têm uma coisa em comum. Olha lá. O que a gente vai ter, então? O cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 240 é menos meio. E assim por diante. Do lado de cá, é a mesma coisa. Se a gente for baixar esses caras aqui, ó. E projetar eles lá embaixo, né? Olha o que a gente vai achar. A gente vai achar os mesmos valores para cosseno. Olha lá. Cosseno de 330 raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 315 raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 300 é meio. Meu desenho não ficou muito perfeito. Então, vai meio que ficar alguma coisa um pouco torta. Mas vocês já perceberam, então, que o 210 vai bater aqui na metade. Só que essa metade aqui é um valor negativo. É menos meio. Que é a mesma coisa do 330. O 225 está associado ao 315. E o 240 está associado ao 300. Então, aqui, ó. Vai ficar um pouquinho torto, mas... Sou um ser humano, né? Então, aqui é o menos meio. Esse cara... Ixi, isso vai ficar bem torto, mas eu vou dar um jeito aqui para ficar razoável. Aqui é o menos raiz de 2 sobre 2. E aqui embaixo é o menos raiz de 3 sobre 2. Obviamente, como esse raiz é 1, então, essa posição aqui embaixo é a do menos 1. Por isso, então, que o seno de 270 é menos 1, porque está aqui embaixo. E o cosseno de 270 é 0, porque não deslocou nem para a direita nem para a esquerda, em x. Olha lá, ó. Esse é um círculo trigonométrico todinho completo para vocês. Está vendo? Então, por exemplo, seno de 300. O que você vai fazer? Seno será o eixo y, então é menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 120. 120. Cosseno é eixo x, ó. Menos meio. Certo? Na trigonometria, assim como no plano cartesiano, a gente fala que esse cara aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante, e esse é o quarto quadrante. Quais são as particularidades desses quadrantes, né? Nesse primeiro quadrante, você está à direita do eixo x e para cima no eixo y. Logo, tanto seno quanto cosseno são positivos. Nesse quadrante 2, você está à esquerda no eixo x e acima no eixo y. Então, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Aqui, os dois são negativos, ó, porque você está abaixo e esquerdo. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo e os valores de seno são negativos, né? Uma outra coisinha boa da gente observar é o seguinte, ó. O seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, é igual ao cosseno de 45. Já o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Essa propriedade a gente tem em triângulos, retângulos, né? Que, quando os ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Então, vamos supor que você tenha lá m mais n é igual a 90, né? Isso significa o quê? Que o cosseno desse é igual ao seno desse e vice-versa. É igual ao seno de n. Ó, certo? Ficou sem n lá, ficou estranho, então com um p aqui, e aqui vamos colocar um p também. Ficaram duas letras n consecutivas. Bom, existem inúmeras propriedades que você pode obter agora apenas olhando para esse círculo trigonamétrico. Ó, por exemplo, a gente viu que quando os ângulos são suplementares, os valores de seno são iguais. Vamos analisar isso para o cosseno. Olha aqui, ó. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, digamos assim, em módulos eles são o mesmo. Porém, o que você está trocando? Os sinais. Ó, então, quando os ângulos forem complementares, para cosseno, o cosseno de 1 é menos o cosseno do outro, né? Então, você vê lá, o cosseno de 20 e o cosseno de 160. Então, o cosseno de 20 é menos o cosseno de 160. Então, essa ideia aqui, ó, para seno, o seno de x... Ah, eu escrevi cosseno aqui, agora que eu estou vendo, né? Não, aqui é seno, viu, galera? O seno de x é igual ao seno de y, né? Escrevi errado aqui, ó. Tempo em que vocês assistiram o vídeo com aquilo ali escrito e ninguém me avisou? Poxa, né? Então, quando eles são suplementares, os valores de seno são idênticos. Quando eles são suplementares, os valores de cosseno vão ser o quê? Um vai ser negativo do outro, né? Justamente por essa situação. Cosseno de 60 é meio, o suplementar dele é 120, né? O suplemento dele é 120, então, o cosseno é menos meio, e assim vai. Tá certo? Existem inúmeras outras propriedades que você descobre apenas no fato de olhar, tá? Uma outra coisa muito interessante da gente comentar, vou até pegar um pincel de outra cor, para dar um destaque maior, é a questão dos ladianos, né? Em trigonometria, o que a gente faz? A gente sempre coloca, a gente sempre não, né? Mas em sua maioria sim, os ângulos como radianos, né? Como assim a gente define que esse 180, ele vale π, né? É a letra que foi utilizada para trabalhar na trigonometria, o π. Se o π vale 180, vai, obviamente, a metade dele, vai valer a metade dele, então é π sobre 2. Então, 90 é π sobre 2. Bom, se 90 é π sobre 2, 270 é 3 vezes 90, então esse aqui é 3π sobre 2. Basicamente, você acha tudo por regra de 3, mas eu prefiro esse raciocínio. 180, ainda bem, ele é múltiplo desses três caras aqui. Então, o 180 em relação ao 30 é 6 vezes. Então, o 30 é a sexta parte desse cara. Então, se eu dividir isso aqui por 6, você chega no 30. Então, isso aqui é equivalente ao π sobre 6. Esse aqui é equivalente ao π sobre 3, porque 180 por 3 dá 60. 180 por 4 dá 45. Então, isso aqui é o π sobre 4, né? Muito bem. Obviamente, o zero é equivalente ao próprio zero, porque ficaria zero π. Muito bem, o que mais a gente vai ter aqui? Aí, você pega, você nota que esses caras têm múltiplos em todos os outros quadrantes. Então, o 30 em relação a 150, que é 5 vezes o 30. Então, esse aqui é 5 vezes o 30. Já esse cara é 7 vezes o 30. 7 vezes o 30. Esse cara aqui é 10 vezes o 30. Esse cara é 11 vezes o 30. Sim, então, pegando o múltiplo, você está vendo? 120 é o dobro de 60. Então, isso aqui é 2 vezes π sobre 3. Esse cara é o triplo do 45. Então, ele é 3 vezes o 45. Esse cara aqui é 5 vezes o 45. Então, ele é 5π sobre 4. Esse cara, ele é amigo do 60. Ele é 4 vezes o 60. Então, ele é 4 vezes o 60. Ah, ele é 8 vezes o 30 também. Se você colocar 8π sobre 6 e simplificar, ó, 4π sobre 3. 300 é 5 vezes 60. Tá? Ele é 5 vezes 60. Ele é 10 vezes 30, ó. 10π sobre 6. Simplifica. 5π sobre 3. Esse cara aqui é 7 vezes o 45. Ó. 7 vezes 4 é 28. 7 vezes 5, 35. 280 mais 35, 315. Então, esse aqui é 7 vezes o 45. E, por fim, esse aqui é 11 vezes o 30. 360 é o dobro de 180. Então, ele é 2π. Aí, ele é 2π. Bom, então, o que a gente tem? Quando se trata de trigonometria, o interessante é você trabalhar com pirra de ângulos. O interessante é você trabalhar com pirra de ângulos. Vai de seu professor. A princípio, quando você estiver aprendendo aí, você trabalhar um pouco com graus para poder se familiarizar. Mas, o bacana da trigonometria é trabalhar com pirra de ângulos. À medida que for chegando os exercícios, vocês vão entender por que o pirra de ângulos é melhor. É muito mais simples trabalhar com pirra de ângulos, dependendo do que você for fazer. Tipo, às vezes você vai ter exercícios, você vai pegar uma partícula e vai girar ela não sei quantas vezes e parar por aqui. Aí, o que acontece? Para cada giro que você tem, você adiciona 360 graus. São três giros. Você vai pegar 360, 720, 1080. 1080 graus. Aí, você para aqui. 1080 mais 300, 1380 graus. Quer dizer que esse giro que eu dei representa um arco de 1380 graus. O que é 1380 graus? Bom, 1380 graus é 2π mais 2π mais 2π mais 5π, e isso é o 3. Ou você pode pensar em 360, 360, 360, 360 mais 300 graus. Fica ligado aí que a gente vai fazer alguns exercícios a respeito disso. Bom, esse é o círculo trigonométrico. Como eu falei para vocês, a tangente não está aqui. E só uma coisa que vale ressaltar. Esses quadrantes são regiões entre os eixos. O eixo y e o eixo x não fazem parte de quadrantes. Não, porque esse é o eixo x, isso não é quadrante. Esse é o eixo y, isso não é quadrante. Então, o primeiro quadrante são valores entre 0 e 90. O segundo quadrante, entre 90 e 180. E assim por diante. Ok? É isso aí.